Música Gente, essa escola, ela foi iniciada hoje, dia 6 de abril, onde estivemos presentes, acompanhando, juntamente com o deputado estadual Hamilton, o subsecretário Luciano, o diretor da escola e representante da empresa onde está sendo executada a obra. Essa escola Salvador Santo, professor Salvador Santo, ela existia, não é reforma, é uma escola modelo padrão século XXI, onde vai nos contemplar, não sei se totalmente, mas parte daquela região onde será uma escola modelo, onde a gente pode garantir que o ensino é de ótima qualidade, tempo hábil, tempo rápido, porque a gente, pensando bem, a carença que é essa obra, que há mais de 20 anos, pelo menos essa briga particular do vereador Valdete e do Valdete Fernandes Moreira, há mais de 20 anos, onde até promessa de campanha foi feita em cima dessa questão. Hoje está aí uma realidade, onde a obra está sendo construída, com uma previsão, aproximadamente, de conclusão de oito meses. Seria uma coisa rápida, pelo modelo e o tamanho, é uma coisa que onde toda a cidade de Anápolis tem a ganhar com isso. Quero aqui também agradecer, não posso deixar de agradecer, porque não foram só nós. Nós tivemos, queria agradecer ao governador, o Ronaldo, também a secretária, a Fátima, o deputado estadual Hamilton, o subsecretário Luciano, o próprio diretor da escola, nós aqui na Câmara Municipal, pelo empenho, que isso é uma conquista, eu acredito, muito grande e uma vitória para a cidade de Anápolis, o povo anapolino, não só da região sul, mas de toda a cidade de Anápolis. Legenda Adriana Zanotto